Mandioca cremosa recheada com frango desfiado é o vídeo que eu trouxe hoje aqui para o canal da Maria Confeiteira e se eu fosse você preparava esse prato ainda hoje, pois além de ficar uma delícia vai poucos ingredientes e eu tenho certeza que a sua família vai amar e se você está procurando uma renda extra esse prato tem como você fazer, congelar e vender pessoal agora dá uma olhada em como é fácil preparar essa receita, bora lá? eu tenho aqui pouco mais de 500 gramas de filezinho de saçame, mas poderia ser peito de frango coloquei na panela de pressão e vou cobrir só com água, sem tempero nenhum levo para cozinhar e assim que pegar a pressão eu vou contar 10 minutinhos vou desligar, esperar sair a pressão, desfiar e reservar e para dar aquele gostinho todo especial neste prato eu comprei 150 gramas de bacon, cortei em cubinhos, vou fritar e depois vou reservar enquanto isso vou fritando aqui alho, cebola, um pedacinho de pimentão e o tempero é opcional, estou usando este daqui vou fritar e vou colocar aqui o frango que eu já cozinhei e desfiei não tem tempero nenhum nesse frango pessoal agora é só eu colocar aqui na minha panela e misturar levemente aqui para poder colocar o restante dos temperos você também pode usar carne moída, porque também fica uma delícia agora vou colocar o sal, é a quantidade que você vê que vai ficar boa um pouquinho aí do colorau, agora é só misturar, não exagera no colorau porque depois eu vou usar os tomates um pouquinho de tempero desidratado que eu gosto muito agora eu misturo tudo muito bem lembrando novamente que o tempero é aquele que você gostar enquanto isso vou passando o olho aqui no bacon e agora sim eu venho aqui com dois tomates picadinho para esse frango ficar bem molhadinho poderia ser molho pronto também, tá? por enquanto é só isso, vou terminar de preparar aqui só dando uma murchada aqui no tomate e vou deixar reservado aqui do lado enquanto eu te explico como que eu vou preparar a mandioca cremosa e aqui eu tenho um pouco mais de um quilo de mandioca, macaxeira, aipim como você quiser chamar que eu já cortei em pedaços menores para facilitar aí a hora de eu retirar a casca corto ao meio e retiro aquele cordãozinho aí do meio que eu não gosto de cozinhar com ele não vou retirando de todos os pedaços coloco aí do lado vou retirar esse aqui também vou fazer isso com todos esses pedaços depois eu te mostro como que eu cortei já estão todos cortados, lavados e eu gosto de deixarem pedacinhos pequenos pessoal porque assim facilita muito para amassar essa mandioca depois de pronta eu vou já te mostrar coloco na panela de pressão e vou cobrir com água água suficiente que dê para cobrir todos os pedaços porque eu sei que a mandioca que eu estou usando ela é bem molinha pronto, agora é só eu colocar a tampa levar ao fogo e quando ela começar a pegar a pressão eu vou contar 10 minutinhos e não tem problema dela cozinhar bastante não porque facilita muito a hora de amassar já desliguei, já esfriou um pouquinho como eu gosto de sentir os pedaços da mandioca misturado nesse creme eu não vou amassar muito eu vou deixar aí alguns pedacinhos mas se você gosta de um purê de mandioca mais lisinho pode bater no liquidificador eu gosto de sentir os pedaços de tudo que eu vou fazer olha só que mandioca cremosa linda olha só que maravilha de receita vocês estão aprendendo aqui hoje agora sim eu vou colocar o sal e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas para dar todo o sabor e leveza nessa mandioca cremosa e agora é só misturar tudo muito bem já me fala aí na sua cidade se você chama de mandioca, aipim ou macaxeira aqui eu chamo de mandioca olha só que creme lindo esse que você acabou de aprender agora vou reservar aqui do lado enquanto eu vou dar mais cremosidade naquele frango que a gente acabou de temperar ele já está quase frio então vou colocar aqui um pouco de requeijão cremoso aquele da bisnaga mesmo que eu compro no atacadão cerca de 100 gramas e para dar todo o charme neste frango duas colheres de sopa aproximadamente de salsinha fresca caso você não queira colocar o requeijão poderia ser creme de leite também ou até um molho branco o importante é você deixar esse frango bem cremoso assim como eu estou te mostrando olha só agora vou reservar aqui do lado e vou colocar aqui nesse creme de mandioca olha só que coisa linda ele já está esfriando então ele vai engrossando mais um pouco de salsinha fresca também para dar todo o charme aí no meu prato e um pouquinho só do bacon que eu fritei para decorar a minha receita vocês não tem noção do cheirinho que está aqui na minha cozinha e agora é só misturar tudo isso muito bem e se você está gostando das receitas que eu estou trazendo aqui para o canal se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nada do que eu trouxer por aqui agora que está tudo pronto a gente vai montar o nosso prato eu tenho aqui um refratário médio vou deixar a medida dele na descrição e eu já começo colocando uma boa parte da mandioca cremosa na parte de baixo e essa quantidade vai dar para fazer dois pratos já espalhei o creme e agora eu venho colocando uma camada bem generosa do frango cremoso aí no meio como esse meu refratário não é tão alto eu vou colocar só uma camada de recheio dou uma ajustada aí com a colher e esse restante aqui eu vou fazer um outro menorzinho vocês estão percebendo como é fácil preparar este prato? agora eu venho colocando um pouco mais aí da minha mandioca cremosa e cuidado para não derramar porque ainda vou finalizar tá vendo como rende esta receita? olha só hoje eu te ensinei com frango desfiado mas com carne moída fica uma delícia ou carne seca também fica sensacional e é um prato que você pode fazer congelar e vender pessoal agora dou uma ajeitada aí na parte de cima e vou finalizar colocando aqui um pouquinho só de mussarela ralada não vamos exagerar também não porque eu ainda vou fazer outro vocês viram que eu usei muito pouca mussarela? e agora para finalizar geral vou colocar aqui pedacinhos desse bacon que eu fritei pronto e é só isso pessoal essa receita olha só que prato lindo para você servir aí com arroz branco e uma salada fica sensacional e agora com o restante dos ingredientes que sobraram eu vou preparar um menorzinho em outro refratário e nem vou mostrar para vocês para o nosso vídeo não ficar muito grande e depois é só eu levar para gratinar no forno pré-aquecido a 200 graus uns 15 minutinhos até que ele fique nessa corzinha você também pode levar ao micro-ondas não tem problema nenhum se não quiser usar o forno tá e olha só que receita linda que eu trouxe hoje aqui para o canal da Maria Confeiteira agora eu vou te mostrar a parte de dentro que é a hora mais esperada do vídeo né olha só que mandioca cremosa com frango desfiado que você acabou de aprender espero muito que vocês tenham gostado da receita e se quiser fazer para congelar também dá super certo para você vender aí nos finais de semana na sua casa gostou da receita? deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações porque assim você não perde nada do que eu trouxer por aqui tchau